Olá, banda de ping-pongueiros Vlad na área. Tô jogando com um cara aqui que tem bastante ponto. Mesma pontuação que eu. Só que ele joga num estilo muito louco. Ele dá esses spinsão grande, ele joga lá atrás passando bola. E eu quero mostrar um pouco de como jogar com esse tipo de gente, porque se a gente fica estourando o jogo, acaba dando uns pontos de graça. A bola dele não tem força, então dá pra ficar controlando, esperar uma bola boa. Ele dá uns saques muito loucos lá do fundo, com bastante topspin. Então não é nada... Ó, esse saque tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tá girando mais do que a gente pensa. Então sem pressa, dá pra sacar longo, dá pra sacar curto, dá pra fazer tudo, ó. Ele vai com esses spinsinho longos, passando bola. E aí a gente vai estudar aqui o melhor jeito de ganhar do cara desse. Dá pra jogar acelerando? Dá, ó. Vou acelerar um pouco aqui nos cantos e tal. Isso é exatamente o que ele gosta de fazer. Né? Aí ele vem com esses spinsão, assim, quando ele se sente confortável. Ó, esse saque dele tem bastante giro, parece que não tem nada. Ó, encostou um pouquinho, ela sobe. Então tem que tomar bastante cuidado. O que eu gosto de fazer contra esse tipo de jogador? Alternar um pouco o ritmo. Ó, vou acelerar um pouquinho lá, passar a bola mais curta aqui e fazer ele andar. Né? Variar um pouco, mas sem... Sem me expor muito. Entendeu? Entendeu? Tipo, meio que não brincando, né? Mas... Sem forçar muito, ó. Passando bola. Só não pode subestimar esse saque estranho dele. Porque esse saque, realmente... Ele consegue colocar um giro na bola muito louco. Vou atacar um pouco mais forte de spin agora, se ele der chance. Ó. Acelera nele, ele gosta. Ele fica lá atrás tentando passar a bola ao jogo dele. Então tem que variar um pouco o ritmo dessa bola, né? E a gente já jogou antes desse jogo? A gente já jogou umas duas vezes hoje. Então eu já tô ficando meio previsível pra ele também, né? Ele pra mim ou pra ele. Tá vendo? Variando o saque sem medo de tomar um ataque muito rápido. Muito cuidado nessa bola que ele faz de efeito. Que aqui no virtual é difícil de pegar. Um pouquinho mais difícil que no real. A bola escapa muito da raquete. Ó. Vou prender ele um pouco ali no back. Na hora que ele me der chance, eu estico ele lá pro forehand. Então são várias estratégias possíveis. Vamos servir. Se eu não colocar tanta potência na bola, ele não é um jogador treinado pra também colocar. Então eu posso alternar um pouco pra tentar confundir ele. Até que quando ele começar a forçar mais, é porque ele perdeu a paciência e ele tá vendo que tá ruim pra ele. Enquanto ele tiver só colocando, ele ainda tem esperança. Tá vendo? Põe dos lados sem forçar. Enquanto ele tiver sem forçar muito a bola, sem acelerar demais, é porque ele tá com esperança ainda que o negócio fique bom pra ele. Tá vendo? A bola tá ruim. Devolve. Boa pra atacar, acelera um pouco. Aí vai confundindo ele de vez em quando. Jogar ele pro lado, lá. Deve ir andar um pouquinho. Tá vendo? Acelera uma bola, depois para a outra. Pra ele se confundir mesmo. E contra esse tipo de jogador, é claro, se você tem uma bola muito forte, muito rápida, você pode usar de vez em quando e vai fazer ponto. Mas é mais a colocação de bola do que a potência, porque potência é o que ele tá acostumado. Força um pouquinho, ele parece que fica mais confortável. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ele pega, mesmo bolas difíceis, ele é treinado pra isso, ficar lá atrás. Tá vendo? Eu passo umas bolas por baixo, que se fosse contra um atacante, eu ia tomar um pau. Com ele a coisa fica um pouquinho mais tranquila, né? Com ele a coisa fica um pouquinho mais tranquila, né?